Amores, passando pra dar essa dicona aqui pra vocês, ó. Tava navegando aqui e descobri que hoje, somente hoje, nós temos a Euseve, com preço super especial em vários itens, claro. E a presença do nosso super lançamento de alurônico, como eu amo, no aniversário da rede de farmácias Venance, ó. Tô aqui navegando no site, então já corre pra garantir o seu. Eu vou deixar aqui o link pra vocês acessarem já o site, que você pode comprar também da sua casa e conferir o e-commerce deles, que tá tudo. Olha só, ai, quanta coisa linda, maravilhosa, a Euseve. Eu amo, aproveitem. Chegou o grande dia, meus amores, lancei a minha loja no Enjoei. Selecionei algumas peças do meu guarda-roupa pra quem quiser comprar. E tem o look que eu usei no videoclipe do meu single também. Então arrasta pra cima pra conhecer a loja, é super simples. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que encontro especial! Um pôr-do-sol digníssimo! Olha que vibe! Que bom! Leve Sushi e Léo Fux sem limites ataca novamente, gente, sério, eu não aguento. Olha o capricho, nem tirei hoje pra mostrar pra vocês. Eles tomam cuidado com tudo! Vem assim, embaladinho, seguro, quentinho. O shimeji tá uma delícia, com certeza. Hoje eu consegui registrar antes de comer, mas assim, foi por pouco, tá? Só registrei porque tava lindo demais e eu queria mostrar assim, perfeito. Amo vocês! Eu vendo essas lindas gatas maravilhosas, talentosas, que tem espaço no seu coração. Eu cheguei agora, mas eu sei que eu também já tenho. Obrigada pelo amor do arte. Música Obrigado.